E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é um dia que a casa vai acabar ficando mais cheia. Isso mesmo, a casa vai acabar ficando mais cheia. Por que mais que a casa vai ficar cheia? Porque tá chegando gente aqui em casa. Isso mesmo, tá chegando uma pessoa aqui que vai passar uns dias com a gente, que vocês vão ver na hora que a gente for lá buscar ela. Mas enquanto isso, rapaziada do céu, eu tenho muita coisa pra fazer hoje. É sério, eu tenho que emplacar o carro, eu tenho que ir atrás da pintura do motor da Today que eu comprei no último vídeo aí, né? Pra quem tá acompanhando o projeto da Today 2019, viu que no último vídeo eu comprei um motor pra Todayzinha. A Today é essa motoca aqui, né? Essa motoca aqui é a caixa que vem o motor dela. Mas enfim, eu tô dando um projetinho nessa moto, que o próximo passo agora é trocar o motor. A gente já colocou aqui, ó, luvinha da Circuit, né? Colocamos aqui retrovisor de BMW F800, não sei se ficou bonito. Eu achei que ficou muito legal, sem mancada mesmo. Tem aqui também esse manetinho, né? Que é igual da XJ ali, ó, XJtona. Tem um manete igualzinho da Today agora, você vai brincando. Só que tem uma coisa que eu tô precisando fazer tem dia, que é ir emplacar o carro, tá ligado? Porque eu comprei meu carro já tem dois meses. E tem uma nova lei que tá valendo em vários estados do Brasil, que é ter que atualizar a placa do carro ou da moto pro padrão Mercosul. Esse padrão Mercosul é mais ou menos assim. A placa da XJ, vocês podem ver aqui, né? Era desse jeito. Tem ali o Paraná, Londrina e ali tá a placa. Já na S1000, já tá a nova placa, tá ligado? Que tem ali no cantinho a bandeira do Brasil, tá ali o Brasilzão velho, né? E tem até um QR Code, bem no cantinho ali, ó, perto do meu dedinho que tá mexendo. A gente tem que colocar essa placa o mais rápido possível, porque se a gente acabar parando em alguma blitz, pode ser que o policial embasse com a gente. Eu não sei, tá ligado? Se é 100% obrigatório colocar essa placa nova. Mas como eu gosto de não ter dúvida, tá ligado? Eu vou mandar colocar. Eu vou lá no Manaim Placas, que foi onde a gente colocou a placa na S1000. E vou pedir pra eles colocarem também no Audi. Vamos ver se vai dar tempo, porque eu tô um pouquinho atrasado. Eduardo Morto. Oi. O que que você tá fazendo, Eduardo Morto? Ah, eu tô esperando o meu amigo aqui, mas tá difícil. O Quasne? O Quasne. Só no Natal, hein? Matheus, que bicho enrolado, hein? Tá difícil, viu, velho? Mano, eu vou lá emplacar o carro, tá afim de ir? Você vai emplacar o carro? É. Mano, duro que eu tenho um compromisso e não ir. Hum, com o Matheus? Com o Matheus. Ih, sei o Matheus, não sei não, hein? Tá falando um troca-troca aí, hein? Eu sou ativo. Ele tá esperando o Matheus a todo custo. Ele vai ficar esperando. O que que você acha, cara? Ele vai morrer esperando. O Matheus fala que vai vir duas horas e chega aqui cinco. Vamo lá comigo, cara? Porque você vai esperar o Matheus. Você vai esperar o Matheus aí. Eu vou gravar um vídeo com a Bruna agora. É. Vamo lá todo mundo, então? Então vamos todo mundo aí pra gravar com ela. Vamo, vamo, anima, anima. Vamo. Uh, tomei um termogênico hoje, vamo. Tomou um termogênico? Tomei. Bruxaria. Agora eu vou ficar grande. Cadê a Bruna? A Bruna tá lá em cima. A Bruna tá lá em cima, fazendo stories. Vou lá encher o saco dela. Ó, Bruxaria. Invadiu o quarto da Karen? É. Ela me emprestou o quarto dela, tá? O Louvão de tênis. Aí sim. Olha só o tênis. Eu também quero. Ó. Também quero. Vamo lá nos stories, daí você grita. Acabou o tênis. Vou pegar um prêmio? Obrigado. Ah, que que é isso? Devolve aqui. Ah, tô. Só pra ver se eu tô em cima do tênizinho. Vamo lá comigo lá no negócio de placa lá, vai ver se é a Karen. Negócio de placa? É, tem que placar o carro. Colocar aquela placa nova, sabe? Nós vai, hein? Vamo lá? Uhum. Vamo que vamo então, que eu acho que até o Jack vai junto hoje. Por que que você pegou minha blusa pra deitar em cima? Quer vir passear comigo? Vamo passear, vem cá. Vem. Haha, moleque. Que que você companheiro meia, vem? Corra, Jack. Uhul. Falou de passear, um cachorrinho não arrega não, meu livro. Vai mesmo. Tamo junto, filho. Esse aqui, eu vou te contar, hein, gente. Esse bichinho é companheiro. E aqui, tá o motorzão do Autoday, que vai mexer, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer ainda. Preciso ver se eu consigo conversar com alguém que mexe com pintura. Pra ver se eu consigo um patrocínio, né? Porque igual eu falei, tem muita coisa pra mexer naquela Autodayzinha ainda. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou esperar as meninas terminarem ali. E vou pegar o carro. Vamo lá emplacar esse negócio que eu tô precisando. A placa é essa daqui, ó. Eu ganhei essa daqui lá, tá ligado? O dia que eu fui colocar a placa na BMW. E a placa nova que vai no carro, vai ser igual essa. Vai ficar bem legal. Tem que colocar o negocinho do Jack, Bruna. Você consegue? Eu acho que eu consigo, né, querido? Vem cá. É pra passear, Jack? Vem aqui. Senta, Jack. Senta, senta, filho. Senta. Meu Jesus. Senta, meu criança. A cara dele diz. É. Conseguiu já. Não, coloquei um, né? Foi ou não? Espero. Oi, Jack. Deixa passar. Ai, meu Deus. Ele passou a patinha. Ele resolve. Agora vai. Vem, vem. Bora. Bora, Varginha. Pula pra dentro. Vai. E foi. Já, cachorro? Nem deu tempo de ser gelado. Vai de boa, hein, cachorro. Que tamanzinho que a Bruna fica no banco do carro. Gente, olha lá. Olha só a situação que fica meu pé. Esse negócio nem relar. Eu não consigo nem relar meu pé no chão. Sério? Não, tá relando mais ou menos, né? Olha isso, ó. O barulho desse carro. Misericórdia. Rapaziada, vocês não sabem o que eu aprontei, tá ligado? A gente já tá aqui do outro lado da cidade, perto de onde que eu ia emplacar o carro. E eu esqueci de trazer o documento novo. Eu tô com o documento do carro aqui, tá ligado? Tem esse documento aqui, mas é o documento do antigo dono. Então, não vale. Eu perdi viagem, mano. E quer saber? Eu vou lá fazer isso amanhã. Porque, mano, esquecer o documento, é bem minha cara, né? Daí de passagem, eu já tava aqui do outro lado da cidade. Eu falei, vamos passar na frente do fluxo dos universitários, né? Só que, ó, eu falo pra vocês. Muita gente fala, mas faz vídeo no fluxo dos universitários, tchá, tchá, tchá. Mas, olha o jeito que tá a rua. Olha isso. Gente, não tem uma alma na rua, mano. Não tem uma alma, tá ligado? Não tem aquele fervo que vocês estão acostumados a ver nos vídeos antigos. Só tem um pessoalzinho ali, tá ligado? Que acabou de sair da aula, o povo vai tomar um, né? Daquele jeito. Tá só um aceleradinho. Só pra vocês verem o negócio. Rapaz, tá rolando até um funk ali, ó. Olha lá. Tá rolando até um funkão. Tá com vergonha, Bruna? Não, tô afastando pra mostrar. Ó. Ó, a galera virou. É, 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 é. É, 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 é. Ó, o Jack, o Jack virou. Ó, a galera, sim. E, bom, gente, vamos voltar lá pra casa então, tá ligado? Pra eu decidir o que é que eu preciso continuar aqui no meu dia. Porque ir lá em casa, buscar o documento e voltar lá onde que a gente tava aí não vai dar tempo. Vamos lá, vamos dar uma aceleradinha aqui. A Bruna tá na câmera. Caminamento e Bruna. Ai! Onde? Mike, estou sentindo. Opa. Parei, já parei já, ó. Ó, vai. Voltei pra casa e aqui está o bendito. Aqui, ó. Documentão aqui, ó, do áudio. Ah, eu não vou abrir pra dar detalhe, porque tem meus dados ali. Mas, eu perdi a viagem. Parabéns, Mike. Parabéns. Tinha que nós sai, cachorro, pra fazer um corte e eu esqueço os negócios ou tirar esse negocinho desse aqui. Vai. Ah, agora você vai querer comer a coleira. Você vai querer comer a coleira. Deixa a coleira, Jack. Já escutou a barulheira. Já escutou barulheira. E aí? Oi. Até o Jack veio também, ó. Tá ali, escondidinho no canto. É um neném. E aí, como foi o voo? Foi bom, hein? Foi rapidinho. Nossa, achei que ia demorar mais. Dessa vez está mais diferente que o Londrina, né? Você está percebendo o frio que está aqui? Tá, está frio lá na minha cidade também. Está bem? Está muito, está muito frio. Estão sendo preparados, né? Porque a mala... Olha o tamanho da minha mala. Da última vez, você não trouxe nada de mala pra cá. Uma malinha pequenininha, né? Agora já está muita. Daqui a pouco eu trago a minha casa, entendeu? Olha, a Karen está aqui com nós. E o Jack também aqui. Baixa o vidro aí. Manda abaixar o vidro, porque senão o Jack vai fugir. Oi, que saudade. Oi, Jack. Cadê o Jack? O Jack está ali atrás. Achei que era o Eduardo. Aquele eu falei assim, nossa, mas as vezes estão um pouco diferentes. Ai, que saudade. E aí, cachorro. Que medo. Ele está mais atentado que antes. Nossa, então já era, né? Já era. Dessa vez tem outro quarto, né? Daqui uma vez você acabou ficando mais no hotel do que lá na casa. Verdade. Agora você vai ter o quartinho de vez, hein? Quero dar uma olhada no meu quarto novo. Então vamos. Tá bom, então. Olha o tamanho do porta-malas do carro também, né? É meio difícil não saber, né? É grande mesmo, sabia? Nossa senhora. Vamos lá pra casa? Oi, tudo bem? Tá nova, né? Meu Deus do céu. Não era pra morrer, morrer. Meu Deus do céu. A gente chegou aqui em casa, eu mostrei o quarto falando. Só que galera, aconteceu uma coisa aí durante o dia que ficou muito chato, tá ligado? Até desanimou de continuar gravando. E eu estou voltando aqui só pra encerrar o vídeo mesmo, tá ligado? E pra avisar o que aconteceu. Vocês viram que o Eduardo, ele estava com a gente aí hoje é tarde, tá ligado? E no meio da tarde, ele estava indo buscar um amigo nosso, tá ligado? Ali na rodoviária, ali no centro de moto. E ele acabou se envolvendo num acidente de trânsito, tá ligado? Com a moto, mano. Ele se machucou bastante. O Eduardo teve que acabar indo pro hospital, tá ligado? Eu não consegui ver ele lá no hospital. Eu cheguei no local do acidente lá. A gente ajudou a trazer a moto dele, tá ligado? O dentinho colou lá, né? Colocou na saveiro. Só que o Eduardo se machucou bastante, tá ligado? Ele tá bem, tipo, tá bem. Mas parece que quebrou o braço. Se ralou bastante, sabe? Deus, mano. Colocou a mão na vida dele e salvou o nosso amigo. Eu não vou dar muito detalhe, tá ligado? Do que aconteceu. Eu preciso ver o Eduardo, tá ligado? No dia de hoje, eu preciso ver o Eduardo. Falar com ele. Ver o que rolou, tá ligado? Eu sei que eu tô torcendo aqui pelo nosso amigo, né, mano? Porque o Eduardo é camarada nosso. Mora junto aqui na casa. Tem o canal dele, do Aroli, tá sempre com a gente. E acontecer um negócio desse de moto, mano, é muito triste, tá ligado? Bom, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu dou continuidade. Vou ver como que o Eduardo tá, tá ligado? Vamos ver se nosso amigo já vai tá melhor amanhã. Ele tá no hospital. Eu não pude entrar lá pra ver ele. Só a mãe e o pai dele que podia entrar, tá ligado? No hospital, geralmente, eles não liberam, assim, pra ir entrando, tá ligado? Um monte de amigo conhecido. É mais a família. Então amanhã a gente já vê se ele tá melhor aí. Mas se Deus quiser, amanhã ele já vai tá bem melhor. E vamos rezar pela melhora dele, não é mesmo, rapaziada? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like aí. Nossa amiga tá aqui com a gente aqui também. A Alanis veio passar um tempo. Amanhã eu filmo um pouco mais com ela. Mostro o quarto que ela vai ficar. Porque hoje eu não tô com o clima, tá ligado? Depois disso aqui aconteceu com o Eduardo. Bom, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Legendas por TIAGO ANDERSON